O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, seja afastado do mandato parlamentar e da presidência da Casa, cargo que ocupa desde fevereiro. O Procurador-Geral da República defende que o parlamentar tem se utilizado do cargo para interesse próprio e fins ilícitos. A firma ainda que a medida é necessária para garantir a ordem pública, a regularidade de processos criminais que estão em curso e a normalidade nas investigações no Conselho de Ética, onde o deputado é alvo de processo por quebra de decoro parlamentar. O pedido enviado ao STF ressalta que as acusações por corrupção e lavagem de dinheiro e a investigação por valores não declarados no exterior podem levar à perda do mandato de Eduardo Cunha, seja pela via judicial ou no campo político administrativo, o que autoriza o pedido de afastamento do cargo. Para Rodrigo Janot, os fatos ressaltados na petição são graves e exigem tratamento rigoroso. Foram apresentados no documento 11 fatos que comprovam que o presidente da Câmara dos Deputados usa seu mandato para constranger e intimidar parlamentares, réus colaboradores, advogados e agentes públicos. O Procurador-Geral da República entende que o objetivo de Eduardo Cunha é obstruir e retardar as investigações em curso. Documentos apreendidos nas buscas realizadas nas casas do PMDBista nesta semana reforçam provas já reunidas pela PGR.